Comunicado do Movimento das Forças Armadas, no 12 de Abril de 1974, aqui custo comando o Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa o sentido de repenerem as suas casas, nas quais se devem conservar com o máximo de calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos no seu testamento assinalado de qualquer acidente pessoal, para que o apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de necessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões dos portugueses, o que há de que evitar todo o portugueses. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer qualquer mínima gota de sangue de qualquer portugueses, apelamos para o espírito cívico e profissional, a classe médica, esperando a sua convergência aos hospitais, a fim de postar a sua evolução com a fundação necessidade, sinceramente, desnecessária.